Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nosso supercurso da Lei 8.112, um curso completasso do artigo 1º ao artigo 182, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, e agora nós chegamos aí no processo disciplinar, artigo 148 a 152, está terminando, até 182 só falta, restam 30 depois dessa aula, então vamos lá, então nós temos aqui, do processo disciplinar, calma, sempre o aluno tem que se situar dentro do estatuto, nós estamos estudando qual título, título 5, o título 5 chama-se o quê? Do processo administrativo disciplinado, o PAD. O capítulo primeiro fala de exposições gerais, beleza, tranquila. Segundo, curtinho, afastamento preventivo, 60 mais 60 com remuneração, ok, ou sem prejuízo da remuneração. Agora o capítulo terceiro, o capítulo terceiro que realmente nós tratamos do inquérito administrativo, que é do PAD, é o PAD, do processo disciplinar. E este processo disciplinar, preste atenção, tá, do capítulo terceiro, que é o último capítulo que nós iremos estudar, ele é dividido aqui, ó, ó, seção 1, né, seção 1 vai ser o inquérito, que é o maior de todos, ó, inquérito, né, inquérito administrativo, né. Nesse inquérito administrativo, nós iremos ver o que, ó, da instauração, né, essa instauração é a portaria, ok, vamos falar da comissão, vamos falar dos prazos, vamos falar das provas, vamos falar da citação, aí, ó, vamos falar da intimação, vamos falar também das oitivas, tá, vamos falar aqui defesa prévia, hum, e vamos falar também de que, depois de defesa prévia, ó, relatório final, aí, relatório, relatório final. Depois do inquérito administrativo, nós temos a seção 2, a seção 2 é falar do julgamento, ou seja, quem julga vai ser aquela que, instaura, né, que determina a portaria. E, finalmente, nós temos aqui a seção 3, tá, que vai tratar da revisão do processo. Muito assunto, muito interessante esse. Então, esse aqui é o capítulo do PAD. Depois dessa aula, nós teremos aqui mais 3 aulas importantes aí, então, esse aqui para você ter uma ideia geral, tá, é muito importante que o aluno passa a ter uma visão sistêmica e depois ela mais detalhada do assunto, ele vai saber situar o assunto e o porquê, né, e tudo tem um porquê, cara, e quando você entende o motivo como as coisas se realizam, fica muito mais fácil, né, fica muito mais fácil aí a sua interpretação. Então, tá aí, né, temos aí do processo administrativo. Então, bora, vamos lá. O processo administrativo, desculpa, o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, tá aí, cara, né, isso. Professor, o que que significa isso? Isso aqui significa a famosa, ó, responsabilidade administrativa. Tá aí, tá? Na responsabilidade administrativa penal, tá? Na responsabilidade penal, tá? Ele não vai apurar infrações, irão apurar os crimes, tá? Na responsabilidade penal, quem vai julgar vai ser um juiz de direito, tá? Aqui, na responsabilidade administrativa, quem vai apurar vai ser uma comissão, ok? E o julgamento, né, vai, ó, vai ser o quê? A autoridade máxima do órgão. Então, tá aí, isso aqui é infração. Então, na prova, ó, apurar responsabilidade por infração. Se o cara pega aqui e escreve crime, tá? Tá errado, porque crime é penal, é responsabilidade penal, é outra esfera, né? E, claro, para apurar responsabilidade, o servidor é alguma coisa que ele fez que esteja conectado com o tesouro dele. O tesouro dele chama-se cargo público. Quem tá investido nesse cargo público tem deveres, tem proibições, né? Tem obrigações, tem responsabilidades aí para com o cargo. Então, isso que é a responsabilidade administrativa, né? Ok, fechou, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui com toda a humildade para fazer um convite muito especial para você que está estudando para um concurso, que está estudando a lei 8.112. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, fiz um super curso aqui na LAC Concurso, né? Um curso na qual a gente aborda os artigos primeiro até o artigo 182 da lei 8.112, né? Que é o bloco aí que é cobrado em 95, que 95, 99% aí das questões de concurso de todas as bancas, né? Este curso, atenção, ele é detalhado, a gente vai de artigo a artigo, inciso, inciso e parágrafo a parágrafo, né? Ou seja, não é um curso corrido. A proposta é fazer com que o aluno aprenda em definitivo. Esta lei é uma lei muito importante, essa lei é sempre cobrada, é sempre requerida e cobrada na administração pública, em qualquer concurso público, né? E tem outro detalhe, mas dois recados importantes. Primeiro, essa aula, lei 8.112, serve também, claro, devidas, as devidas ressalvas, bastante pontuais, mas o conceito é o mesmo, para os estatutos estaduais e os estatutos municipais. Inclusive, eu comento isso de alguns estatutos durante essa aula. E outra informação importante, que eu trago também toda a fundamentação constitucional necessária, inerente, inerente ao estatuto. Professor, quanto custa este investimento, né? Quanto vou ter que investir? Apenas 30 reais, é isso mesmo, apenas 30 reais, você vai ter o custo do artigo 1º, tá? Artigo 1º, até o artigo, o artigo 1º, até o artigo 182, o prazo, o prazo é de um ano por apenas 30 reais, né? Apenas 30 reais, né? E esses 30 reais, você pode dividir em 10 vezes sem juros, é isso mesmo, né? Ah, professor, teve uma atualização daqui dois meses. Se eu não fizer a atualização, tá? Você pode me provocar, né? Inclusive, eu tenho meu telefone aqui, você pode me provocar que eu gravo essa atualização, né? Meu telefone, nós temos o DDD 6599962, tá? É 97, perdão, né? 9788, né? Professor, como é que eu faço para matricular? Dois jeitos, né? Ou você clica aqui no nosso QR Code, que vai aparecer em todo o curso, né? Vai estar esse aqui, um link direto, direto lá na página da LAC, ou na descrição tem aqui o link para você fazer a sua matrícula. Olha, gente, papo reto, pode se matricular que você não vai se arrepender, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.